Como você estava pensando, no começo de ano, a gente normalmente tem o início de uma nova tentativa de disciplinas espirituais. Não sei quem começou o novo livro de depoicional esse ano. Quem começou o novo livro de depoicional esse ano? Normalmente as pessoas reiniciam. Vou fazer uma pergunta mais difícil. Quem concluiu o livro de depoicional do ano passado? Já é mais difícil, né? Porque todo ano a gente começa. Tem um livro famoso, Café com Deus Pai, acho que é esse o nome, que tem muita gente fazendo. Eu estou até afim de comprar esse livro, porque está todo mundo fazendo assim. Eu posso falar o assunto que está todo mundo falando. Parece que é muito bom mesmo, é uma reflexão curta e abençoadora. Mas eu sei que tem pessoas com a minha mãe que faz o Wi-Fi, que a Ana faz também. Tem todo mundo que se cerca de alguma maneira de recursos que ajudam a gente a manter algum tipo de disciplina espiritual. De contato com Deus, de uma forma regular. A gente mantém esse relacionamento e normalmente a gente faz isso com um projeto. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Quem nunca? Quem nunca fez esse propósito? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou me dedicar. Esse ano eu vou ter um tempo com Deus. E eu aproveitei esse início, esse reinício, para falar um pouco sobre isso. Na verdade, eu pedi uma palavra para Deus no início dessa nossa conversa. E a palavra que o Senhor trouxe no meu coração foi a palavra intimidade. Que nós sabemos que, apesar de nós termos boas intenções, e todos nós temos, vira e mexe, nós fazemos novos propósitos com Deus. Se nós não vigiarmos, uma das primeiras coisas que saem da nossa rotina, se é que a gente pode dizer assim, é esse tempo que nós temos com Deus. A gente tem várias desculpas e também várias justificativas, plausíveis, para que esse tempo seja descartado. Eu costumo dizer que esse patrão é bonzinho. Então a gente tem outras urgências, outras emergências, e a gente vai deixando que esse tempo vá ficando de escanteio. E no meio de tantos objetivos, e planos, e projetos, e novas metas, eu queria incentivar você que comprou café com meus pais, ou você que baixou o novo aplicativo, ou você que comprou 365 dias com o CSU, mas eu não sei se você adquiriu algum tipo de material, mas que você em algum momento pensou esse ano vai, que você possa guardar isso como um propósito bom, porque tem um livro do Carsten, é um livro que chama, chamava Reforma Espiritual. E ele faz uma pergunta muito interessante, ele faz uma pergunta assim, qual é a necessidade mais urgente da igreja? E começa a fazer essa pergunta. E ele vai discorrendo sobre, será que é a necessidade da pureza, dos assuntos sexuais, do mundo, aonde a gente vê sexo até em comercial de margarina? Um mundo que está tão dominado por uma cultura obcecada, o sexo em todas as esquinas. Será que é a necessidade de integridade, de generosidade na área financeira? Quando a gente vive uma adoração por uma provamon, a coisa está tão ousada, está tão escandalosa, está tão difundida nos últimos anos, que as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa, desde que elas possam comprar mais. Mas sacrificam o que elas têm de mais precioso do que é o tempo. Pedem o que eles têm de mais precioso com os seus filhos, com os seus cônjuges, com a sua família. Às vezes não tem, sacrificam os seus valores por causa do dinheiro. Será que a necessidade mais urgente da igreja é evangelismo, é crescimento? Se a gente sabe que apenas 4% das pessoas que confessam a Jesus como Senhor, permanecem firmes na igreja. 4% das pessoas que aceitam Jesus nas grandes cruzadas, ou nas igrejas, 4% de estatística levantada recentemente é que permanece. Será que a igreja precisa de novos cursos de teologia? Novos cursos, novos teóricos, novos pensamentos bíblicos, eviduição bíblica. Mas aí a gente vê que há um novo estudo que a maioria dos cursos faz com que esses estudiosos, a maioria deles também se afasta de Deus no curso desses estudos. E ele vai fazendo perguntas e vai apresentando esses problemas que na verdade são sintomas. E ele apresenta então uma resposta, um pensamento do Carsten a essa chamada para uma reforma espiritual. E ele fala que o problema que o homem e a igreja enfrentam é o conhecimento mais profundo de Deus. O que a igreja de Jesus precisa no mundo é conhecer, conhecer a Deus mais proximamente. É ter intimidade com Deus. Não é conhecer o Jesus falar, é de viver com Ele. Então eu gostaria de sugerir essa palavra intimidade. Eu não sei se você tem intimidade com alguém, gente. Se você vai lembrar de alguém que tem intimidade suficiente para entrar na sua casa, abrir essa geladeira, fala, que ela tem a chave para essa casa, busca seus filhos no colégio para você, intimidade com alguém que você pode abrir seu coração, você não tem medo de ser julgada, sabe que a pessoa olha na sua cara e vê que você não está bem, então não adianta nem você dizer com a pessoa que está tudo bem, você é obrigado a falar ou porque ele não está bem. Mas a gente sabe que a gente não junta numa mão as pessoas que de fato a gente é íntimo. Porque intimidade não é uma coisa fácil para a gente conquistar. A intimidade verdadeira não é algo que você encontra na esquina. Tem uma expressão que fala que você tem que comer um quilo de sal com a pessoa para conseguir ser íntimo dela, é algo que requer muito tempo e às vezes uma abertura de vida, de alma. Você pode passar a vida do lado de alguém sem ser íntimo dela. Para você ter intimidade com alguém, você precisa de dedicação. E a gente sabe que o propósito de Deus, quando Ele nos chama, Ele nos chama para termos coelho em relacionamento. Você abre a Bíblia e você vê que a Bíblia é uma história do encontro do homem com Deus. Deus cria o mundo para colocar o homem lá dentro e se contrapor na viração do dinheiro. Depois, a gente lê no Antigo Testamento, os momentos de encontro do homem com Deus, de Deus preservando o povo, onde Ele tinha um lugar que chamava a tenda do encontro, mais tarde a gente vê Deus mandando o Seu Filho para reconciliar o mundo com Ele. O mundo que estava perdido, Ele não podia ter um relacionamento com Ele para que a gente pudesse responder o propósito de ser uma família com Deus. porque Ele queria que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. E a gente lê no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus instando para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Jesus ensinando-nos a orar, a chamar Deus de Pai, a trazer Deus para perto. E a gente vê no final de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores Deus estabelecendo o Seu trono na Terra para reinar conosco. E nós seres do Seu povo, é uma história do encontro do homem com Deus. Uma história do homem se relacionando com Deus. E nós vivemos um tempo aonde nós temos um relacionamento com Deus praticamente otimitário. Nós vemos que as igrejas que crescem são as igrejas onde as pessoas vão buscar algo de Deus. Onde tem um movimento de busca financeira, de busca de resolução de problemas, aonde você vai fazer algum tipo de corrente, aonde você vai oferecer alguma coisa em troca de outra. E nesse grande movimento de toma lá, dá cá, as pessoas sim se envolvem porque elas querem as coisas de Deus, mas querem pouco relacionamento com o Deus das coisas. E há uma necessidade urgente de que nós possamos viver intimidade, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E a forma com que nós chamamos, conhecemos, esse tempo que nós passamos com Deus, é a oração. Jesus falou sobre um tipo de oração que não muitas vezes nós usamos nesse versículo, mas que está em Mateus 6, no versículo 6. E Ele fala sobre esse versículo antes de nos ensinar o que orar. Ele ensina para nós como orar. e Ele fala quando você orar, quando você orar, você vá para o seu quarto, você fecha a sua porta e ora ao seu Pai que está em secreto, então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Ele fala sobre nós termos um tempo com Deus. Ele fala sobre nós nos posicionarmos sozinhos com Deus. Há algo tão precioso nesse versículo. E a gente negligencia a essa verdade sobre algo que Jesus nos ensinou como um imperativo, algo que todos os seus filhos, todos os filhos de Deus, todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus deveriam fazer. Tentem passados com Deus. não há nada que deve ser mais importante na nossa vida em que a gente tenha um tempo na nossa vida em que a gente leva a estar só nós o Senhor. Sem distração, sem celular, sem WhatsApp, sem tempo. Nós o Senhor. Fecha a porta. O Pai já está lá. Ele está te esperando. Ele já está lá no secreto esperando você para esse tempo com Ele. Existe essa necessidade. Eu não sei se você luta com a ideia de se sentir desconectado de Deus. De não sentir a presença de Deus. Uma dificuldade de louvar. Uma dificuldade, a gente usa a expressão, de sentir a presença. Uma dificuldade de sentir o coração aquecido. De sentir o calor do Espírito Santo no louvor. Parece que quando está aquecendo, acaba. Porque às vezes a gente deixa para vivenciar isso aqui. Quando na verdade, o culto deveria ser o reflexo de tudo aquilo que a gente já está vivendo nas nossas casas e a gente traz como uma fogueira. cada um de nós traz o nosso fogo, a nossa brasa para queimarmos juntos aqui em congregação. Mas já vivemos isso. Já vivemos a nossa oração. Mas quando nós não vivemos isso, que a gente tem essa dificuldade, a gente não sente vontade de orar, a gente não sente a mínima vontade de abrir a Bíblia para ler nada. A gente faz até o emocional, mas o... Ainda bem que hoje foi o culto, porque o tempo hoje, né? O tempo hoje está corrido. E às vezes as nossas disciplinas espirituais são algo que a gente até cumpre, mas a gente tica. É algo que a gente faz porque tem que fazer. Mas não há prazer naquilo. A gente não tem o prazer do salmista no capítulo com prazer na lei do Senhor. Meditar na sua lei de dia e de noite. Aquele prazer de permanecer em Cristo, Jesus e suas palavras. Eu permaneço nele. Ele permanece em mim como um lar. Não existe nada disso. Se nós estamos vivendo isso, talvez a gente não esteja compreendendo é esse princípio básico que Jesus falou. Você precisa se encontrar com Deus. Você precisa ter poucos diários com Deus. Você já pensou o que aconteceria com um casal que não se vê? Um pouquinho por dia que não dá um beijinho, que não troca o olhar, que não senta pra tomar um cafezinho e falar um pouquinho sobre as coisas da vida. O que aconteceria com um anezinho na semana? Salvo várias exceções que nem a equipe é étnica e depois que a saudade, né? A saudade acontece uma coisa maravilhosa. O que que acontece? Porque o encontro é necessário. O encontro mantém a intimidade e nós precisamos obedecer a voz de Jesus quando fala você precisa encontrar com Deus o secreto. Você precisa ter um tempo com Deus na intimidade. Essa imagem é linda. O Pai está lá, o Pai está esperando você. E quando nós queremos ser íntimos, a gente parte do pressuposto que a gente tem que abrir o nosso coração porque a pessoa não sabe de nada da gente ou a gente vai ter contato da nossa vida com a outra pessoa a gente vai ter que falar tudo o que está acontecendo mas não é o caso de Deus porque Ele já sabe tudo as palavras ainda não vêm na nossa boca Ele já conhece o nosso coração Ele já sabe tudo o que está acontecendo na nossa mente a gente até conversava nessa semana com um incrível amor de Deus porque Ele sabe o que acontece na nossa mente e Ele ama a gente mesmo assim. Eu tenho certeza que um monte de gente não ia me amar se soubesse as coisas que acontecem na minha mente mas Deus me ama mesmo assim esse é o amor de Deus e Ele sabe tudo o que acontece mas quando nós nos colocamos diante Dele nós começamos a abrir o nosso coração nós é que passamos a nos conhecer porque o Espírito Santo vai trazendo à tona pois a mim nós sabemos sobre nós mesmos e mais do que isso Ele passa a se dar a conhecer para nós porque apesar de Deus nos conhecer nós não nos conhecemos e nós precisamos passar tempo com Deus para que possamos nos conhecer o relacionamento de intimidade com Deus não é só um lugar onde nós falamos mas principalmente um lugar onde nós vamos ouvi-lo muitas vezes você já passou por esse versículo que fala quem é que tem ouvidos para ouvir ouça quantas vezes e quanto que você tem ouvido da voz de Deus quanto que você tem ouvido Deus falar no seu coração quanto que você tem ouvido sobre a voz de Deus e a intimidade com Deus qual é a necessidade mais urgente para mim qual é a necessidade mais urgente da igreja ouvir a voz de Deus conhecer a Deus ter intimidade com Deus ouvir essa voz e realinhar a minha vida de acordo com essa voz ter uma direção de Deus se a voz de Deus a direção de Deus para a minha vida é a intimidade então eu vou realinhar a minha vida para viver uma vida de intimidade com Deus e tudo muda quando a gente recebe essa palavra ouve essa voz e recebe essa palavra com fé quanto é que sim então a nossa postura nesse lugar de intimidade e conhecimento de Deus eu quero ler dois versículos primeiro tem que está em Salmos 95 e diz o seguinte pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio o rebanho sobre os seus cuidados hoje se vocês ouvirem a sua voz não endureça o seu coração como ele dá como aquele dia em maçada e o deserto se você ouvir a voz de Deus mantém o seu coração se você ouvir a voz de Deus se Deus falar no seu coração se você mantiver o seu coração numa postura de exprimição não endureça o seu coração a segunda coisa é se você ouvir a voz de Deus seja praticante não seja só ouvinte se você se dispuser a ter uma leitura da palavra de Deus se você se dispuser a se colocar diante de Deus e permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração pratica aquilo que o Espírito Santo está falando com você não seja resistente não se engane eu acho legal quando o Tiago fala isso porque senão você vai ser o tipo daquela pessoa que passa no espelho e vai embora e você se esqueceu daquilo que você acabou de ver tipo um adolescente que vai no espelho dez vezes antes de sair de casa você vai no espelho e você observa e depois você esquece quando a gente é esse tipo de gente que não pratica a lei de Deus a gente acaba se esquecendo das coisas reveladas quantas coisas o Espírito Santo já revelou no seu coração e você não praticou e por causa do desuso você nem se lembra mais se você ouvir a voz de Deus pratique não endurece o seu coração ouça a voz de Deus que o coração submisse em primeiro lugar se dispõe a ter intimidade com Deus a ouvir a voz de Deus se você não ouvir a voz de Deus tenha um coração submisso a obediência começa a se sujeitar a voz de Deus mas às vezes é um primeiro passo que muitos de nós nem deu muitos de nós sequer busca essa vontade muitos de nós sequer se posiciona diante de Deus para ler a sua palavra muitos de nós sequer ora em nós não se assombrem de ouvir isso é muito pouca gente da igreja que ora e lê a Bíblia e nós precisamos mudar isso é uma necessidade urgente que a igreja seja pessoas que conhecem a Deus e tem intimidade com Ele que a igreja seja família de filhos que conhecem e conversam com o seu pai que sabem as coisas que o seu pai pensa que obedecem do seu pai que querem fazer a vontade do seu pai que querem agradar o seu pai e andar segundo a vontade do seu pai que querem ser representantes do seu pai na terra é isso que a igreja é a igreja não é um conjunto de gente que se reúne uma vez por semana por 40, 50 minutos duas horas mas é um povo que tem identidade e intimidade que é a família de Deus sabe não basta a gente ser salvo e eu não estou falando de salvação porque se você crê em Deus você vai para o céu nós não estamos falando de salvação nós estamos falando sobre intimidade com Deus sobre propósito sobre vivermos uma vida com propósito sobre vivermos uma vida cheia de Deus uma vida de gente que é família Jesus em um determinado momento estava sentado com um monte de gente e a sua mãe e seus irmãos chegaram e aí perguntaram quem é minha mãe quem são meus irmãos Jesus perguntou Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam sentadas aos seus pés e ele falou eles estão sentados aos seus pés esses que são a minha família ser família de Deus está sentado aos seus pés vocês entendem isso mas não é nomenclatura não é dizer eu estou cristão eu estou da graça e paz ser cristão é estar sentado aos pés de Jesus é estar no secreto é ouvir a voz de Jesus e ter um coração suprimíssimo você ser cristão é ter um coração sensível é ter um coração suprimíssimo é ter um coração endurecido é ter prazer ter prazer na lei do Senhor ter prazer em viver a sua palavra João Jesus fala o seguinte no capítulo 14 versículo 21 quem tem os meus mandamentos quem tem a minha palavra e me obedece esse é o que me ama que é lindo quando ele fala aquele que me ama aquele que tem a minha palavra aquele que obedece a minha palavra esse me ama e aquele que me ama será amado do meu pai quem me ama quem está sentado comigo quem está amando a minha palavra quem está obedecendo a minha palavra vai ser amado e o texto conclui dizendo eu me rebelarei intimidade é isso ter intimidade com Deus é amar o que vem a sua palavra é ter intimidade com Deus pai ter intimidade com Deus filho então praticar a palavra amar a palavra viver com Deus passar um tempinho com o Senhor é ter esse tempo onde esse essa obediência essa intimidade vai gerar afeto vai gerar amor vai gerar essa conexão com Deus vai liberar o amor de Deus em nosso favor essa é a primeira implicação a intimidade gera mais amor e a segunda implicação é que essa intimidade com Deus de amar a sua palavra de viver a sua palavra vai gerar para a nossa segurança e a música que nós cantamos como vinha hoje nós vamos construir a nossa vida em Deus nós vamos construir uma vida de amar a palavra praticar a palavra mas tem um certo sobre isso de pessoas que ouvem a palavra de Jesus e guardam a palavra de Jesus e praticam a palavra de Jesus Jesus conta a história de dois homens Jesus conta a história de algumas pessoas absolutamente diferentes mas que as duas pessoas estão fazendo construção um está construindo uma casa na rocha numa pedra um lugar seguro alicerçado firme e o outro está construindo uma casa na areia a mesma situação vem para ambos os construtores a chuva a tempestade o vento forte sobe inundação a casa que está na alicerce a casa que está firme na rocha a casa não cai a casa que está na areia torna um tombão e a diferença desses dois caras é que um ouvia e praticava as palavras de Jesus e que tinha a casa na rocha ele tinha tempo com Deus ele tinha tempo no secreto ele tinha um tempo de intimidade com Deus ele tinha uma vida que obedecia ele tinha pressa devocional ele amava meditava na palavra do Senhor ele vivia com Deus e o outro era um tolo um bobo ele ouvia também ele até tinha um café com o meu pai ele também ouvia mas ele não merecia a grande questão é a gente não sobreviver o que bom seria agora se o ministro dissesse a senhora se você quiser isso você vai ter um ano de 2024 sem lutas sem tempestades vai ser um 2024 de bonança não vai ter nenhuma luta na sua vida não vai ter problemas financeiros na sua casa o seu casamento vai ser perfeito não é isso que a palavra fala não é isso o texto ao contrário fala que as lutas com certeza vão vir 2024 vai ter luta vai ter tempestade vai ter vento vai ter mutação vai ter chuva vai ter chuva para quem não ouve e pratica vai ter chuva para quem não ouve e não pratica a questão é a gente vai sobreviver a gente vai se bater frio a gente vai aguentar tanto a gente vai exportar nosso casamento vai aguentar isso nossa família vai aguentar nossos filhos vão aguentar a gente aguenta as más notícias notícias de desemprego de diagnóstico ruim a gente aguenta isso onde está firmada a nossa vida nós ouvimos sobre um Deus que muda nós ouvimos onde nós devemos colocar a nossa confiança e nós precisamos entender que a segurança da nossa vida está em Cristo Jesus Jesus é a rocha firme onde nós devemos colocar os nossos pés Isaías 48 18 diz o seguinte em crosto versículo se ao menos você tivesse prestado atenção nas minhas ordens a sua paz seria como um rio e a sua retidão como as outras se ao menos você tivesse envelhecido você teria paz como um rio as ondas gigantes viriam sobre você mas a majestade da presença de Deus manteria você firme na rocha se você tivesse doce se você tivesse cheio da minha palavra se você tivesse cheio da minha presença cheio da sua presença a única coisa que garante a nossa vida para a segurança da nossa vida é essa intimidade que nós temos a promessa do Deus que é o mesmo conhecimento e intimidade a palavra de Deus já no finalzinho em Apocalipse 3 20 Jesus fala eu estou com a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei e se arei com ele e ele com ele é o que eu imagino e a gente acostuma com esses versículos eu não sei como que o Senhor está à porta e bate aguardando um ponto e está à porta e bate aguardando o momento em que a gente vai abrir na nossa vida tão agitada na nossa vida com tantos afazeres nós somos tão preocupados a gente tem uma vida com tantas coisas que a gente não tem tempo para permitir que o Senhor entre faça uma olhada em nós e abite em nós João 15 fala que se nós permanecermos nele ele permanecer em nós olha que coisa linda se nós se nós estivermos nele lá e nós fomos do lar de Deus permanecer permanência está nele ele em nós se nós abrimos o nosso coração ele está em porta ele está na nossa esfera ele está nos chamando a comunhão ele está nos chamando ele está nos chamando nós precisamos ouvir se alguém tem ouvidos para ouvir irmão ouça se você tem ouvidos para ouvir ouça o chamado porque ele está à porta se você tem ouvidos para ouvir ouça a voz ouça a porta para que o senhor possa entrar para que ele possa habitar para que a sua vida seja um lugar que ele possa morar seja uma casa de oração seja um lugar de amor seja um lugar seguro seja um lugar onde Deus pode habitar onde ele pode fazer entrada onde o senhor tenha intimidade e eu desejo que você possa crescer em intimidade com o senhor desde 24 anos que você possa se desejar mais de Deus mais de Deus e pegue que não seja um teto de bronze de todas as coisas que você deseja tantas coisas que vão ficar prima que atrás você vai comer que vão ficar tudo aí você não vai levar nada você vai com uma roupa feia porque certeza que quando você for enterrado não vai ser com a roupa que você gostaria de ser antes você deixa escrito você vai levar é nada desse monte de coisa que você deseja que você deseja além de tudo isso talvez seja muita coisa boa que você deseja as coisas que estão em si além das coisas que estão em si busca as coisas que estão em si busca as coisas que estão no alto busca as coisas espirituais busca as coisas eternas busca as coisas que nem a traça vai poder corroer busca as coisas do Senhor para que o seu coração seja um coração cheio de amor que vai ser que vai levar em amor e cheio de segurança que nem as ondas do mar vão poder destruir mas você vai ter a paz com a paz é o que eu desejo para a minha vida e eu desejo para nós que essa necessidade urgente da igreja seja em primeiro lugar respondido por nós que haja intimidade e haja profundidade nos nossos relacionamentos que o Senhor que o Senhor tem que se revele a todos cada um de nós em nome de Jesus Senhor nós tornamos o nosso coração de admitir pedindo em primeiro lugar que o Senhor possa tchau